olha só gente que coisa mais fofa aonde que a vilvinha tá botando fazendo ninho gente olha na minha planta é muito ser vergonha olha o buraquinho gente eles são muito inteligente olha como é que faz gente é muito fofo olha ver que na minha varanda olha que coisa mais linda gente ela cata vai lá no galinheiro cata as penujas das galinhas olha e vem para fazer o ninzinho isso é muito show gente é um espetáculo gente olha que maravilha como é que é daqui a pouco ela chega aqui fica brava comigo se ela me ver aqui ele foi buscar mais 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 cisquinho e são demais gente olha